Deus se torna impossível Deus começa a atirar Ele há de ser A dor com Deus não Passar e limitar O impossível Ele faz Ele faz O caminho onde enfrentar Ele faz A dor com Deus não Passar e limitar Na direção do seu educacional Pequinhos e amigos Parabéns ao apoio Professora e boa-gradora Roberto Evangelista Pelo seu aniversário Desejando muita paz, saúde E realizações Feliz aniversário Homenagem ao centro educacional Pequinhos Música 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 Música